O que é o Jovem? 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 O Jovem vai pegar a pampa? O que é o Jovem? O que é o Jovem? O Jovem? O Jovem? O que é o Jovem? O que é o Jovem? O que é o Jovem? 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 Vamos lá. Ah, mandando ver, hein? É, o maluco que matou o jovem, matou o outro cara também. Aí, esquerda, direita, esquerda. Marcou aqui o parceiro dele. Safadão. Ah, oitavo. Boa. Tá bom.